Oi, 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 pandinhos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, nós estamos aqui para ver os top 5 jogos de torre no Roblox. E, pessoal, se você já jogou algum desses Towers que vai aparecer aqui no vídeo, deixe seu like e comente aí nos comentários qual que é o favorito de vocês. Então, pessoal, assistam até o final para vocês conhecerem novos Towers, que tem vários bem legais e todos os jogos que eu mostrar aqui vão estar na descrição. Então, bora lá para o primeiro! Em quinto lugar, pessoal, temos aqui o Dett Tower, pessoal, que é a Torre da Morte. Até o nome já assusta, pessoal, que, olha, ele aqui é bem parecido, assim, com o Tower, né, como nós conhecemos. E, bom, eu nunca cheguei a gravar, eu joguei poucas vezes, mas, pelo que eu vi, ele é bem dificinho, ele não é fácil, então, dando aqui um nível de facilidade aqui para essa torre, eu dou ele como difícil. Porque, olha só, gente, ele é muito difícil mesmo, mas eu acho que ele não é... ele é médio, gente, não é tão difícil, mas não é tão fácil, olha. E aqui já vai acabar esse tempo, então, vamos tentar aqui passar mais uma vez para vocês verem. E eles, é... uma, duas, três, quatro, cinco fases, gente. Então, vamos ver aqui como é que... se ele vai mudar de fase, o que é que vai acontecer, que eu mesma não conheço muito bem esse Tower. E o link vai estar aí na descrição. E se vocês conhecem, deixa o seu like. Vamos tentar passar aqui mais uma vez? Ixi, gente, já morri de novo! Vamos esperar aqui o tempo acabar, quatro, três, dois, um... e acabou o tempo. É, e como eu imaginei, eu acho que ele começa tudo de novo aqui, ó, novas fases, gente, olha. E essas fases aqui são todas bem complicadas, porque todas têm esse negocinho de neon e que mata, gente. Então, esse Tower aqui, ele é bem difícil. Vamos lá para o Tower, que vai estar em quarto lugar! E, pessoal, em quarto lugar aqui, temos a Torre Traiçoeira, pessoal, que eu já trouxe aqui no canal. E como funciona essa torre, pessoal? A cada um minuto, uma fase vai ser mudada, gente. Por exemplo, a Torre Azul vai ser modificada agora, gente, faltando 26 segundos. Que, no caso, essa torre, essa fase aqui primeira, gente. E ela vai mudar completamente. E o desafio é você passar as fases antes de elas mudarem, né? Porque se você estiver passando aqui e a fase mudar... Você vai morrer! Você vai cair lá embaixo, ó. Vou esperar aqui com vocês para mostrar. Eu acho que bastante gente conhece essa torre. Então, se você já jogou essa torre aqui, comenta, deixa o like. E, ó, mudou, gente. Agora já dá de passar, né? Que acho que agora vai ser outra cor. Nossa, vai ser azul de novo. Então, vamos tentar passar correndo, gente. Mas também muda as outras cores, tipo o vermelho, o verde. E a gente tem que ficar tentando passar aqui, ó. Vamos tentar passar antes de acabar o tempo aqui. Aê, vai dar de boa. Aê, gente. Conseguimos passar aqui, então, essa torre. E vamos lá, gente. E é assim que vai. Você vai tentando chegar até lá em cima. Meu Deus, uma pessoa caiu ali. Essa torre aqui, gente, eu vou dar o nível de facilidade dela como fácil. Porque não é tão difícil não, galera. É bem de boa para você passar. Então, é fácil até. É fácil. Então, pessoal, bora lá para a próxima torre. Pessoal, aqui em terceiro lugar temos o Ascension. Ascension, não sei falar, pessoal. Que é um das torres aqui, gente. Que, para mim, eu acho que foi uma das primeiras que foram criadas aqui no Roblox. E como funciona, pessoal? Ai, meu Deus do céu. Está coisando aqui o chão, gente. Enfim, a gente tem vidas aqui, pessoal. E cada fase tem checkpoint. Mas é assim, gente. Espera aí, só deixa eu chegar aqui. Por exemplo, peguei o checkpoint aqui. Tá, mas eu morri ali. Eu vou gastar uma vida e vou nascer no checkpoint. Mas se eu gastar todas as minhas vidas... Gente, estou meio ruim para falar hoje. Se eu gastar todas, eu vou voltar lá do início, pessoal. Então, a gente tem que cuidar para não gastar todas as vidas aqui. Porque, senão, a gente tem que começar a passar tudo de novo. Mas é bom porque eu acho que é muito bom, gente. Por quê? Porque se morrer numa fase difícil, a gente tem o checkpoint, né? Então, a dificuldade para esse tower aqui que eu dou é fácil, gente. Porque ele é bem fácil, bem de boa para passar. É só a gente não gastar aqui muito nossas vidas que deve passar de boa. Nossa, essa fase é difícil, gente. Não tanto. Enfim, pessoal. Comentem aí se vocês já jogaram esse tower aqui. Ele é bem antigo mesmo, gente. Porque a gente tem vidas para sobreviver. Deixa eu passar só mais essa fase aqui, gente. Que eu me empolguei. Empolguei aqui. E passamos. Gente, eu vou morrer aqui só para mostrar para vocês. Mas, ó, gastei uma vida. Daí, se eu ficar morrendo mais aqui... Ó, eu vou me jogar, gente. Só para mostrar para vocês. Aqui, ó. Morri de vez. Daí, eu tenho que começar lá do início, gente. Lá debaixo. Então, esse é o terceiro tower aqui, pessoal. Bora lá para o segundo. Em segundo lugar, temos aqui o Klim Time. que é a melhor torre para quem quer treinar e para quem está começando aqui nos jogos de torre de parkour, pessoal. Porque todas as fases têm checkpoint e elas são super de boa para passar, pessoal. E, gente, e o tempo tem bastante tempo para passar. Então, galera, essa torre aqui, para quem ainda é iniciante, é muito boa. Para vocês treinarem aqui, ó. Super de boa, galera. De passar. Se você morrer, tem checkpoint. Ó, passamos aqui. e cada fase tem, tipo, uma dificuldade. Mas é bem difícil ter uma fase difícil aqui, gente, ó. Todas são bem, assim, de boas para passar. Aí eu fico falando que é de boas, eu vou morrer já, já, gente, ó. Vou passar aqui algumas casas para mostrar para vocês. Ai, gente, meu Deus do céu, tá. Mas como vocês viram, ali tem uma nuvem que leva a gente de volta ali para o início, gente. Então, ai, meu Deus. Eu acho que eu me empolguei um pouco ali. Por isso que eu caí, galera. Ai, meu Deus. Isso aqui foi só de demonstração, gente, sabe? Capaz que eu iria cair ali. Aham. Sim. Ó, isso aqui já é um pouquinho mais difícil, gente. Mas não é tão difícil assim. Eu acho que é passável, gente. É super passável. E, gente, uma dica para vocês que querem passar as torres, treinem. Treine bastante que vocês conseguem. Ó, vamos passar essa aqui. E, gente, eu acho que a maioria dessas torres aqui que eu estou gravando, eu já postei no canal. Menos a Death Tower. Então, tem vídeo aqui no canal em todas essas torres. E alguém colocou jump, eu acho. Não sei, parece. Acho que alguém colocou jump. Eu nem sabia que dava de colocar jump, mas ok. E, gente, esse é o Climby Time. Então, vamos lá para a próxima torre. Que eu acho que vocês já devem saber qual é. E, pessoal, aqui em primeiro lugar, temos o nosso queridinho Tower of Hell. Gente, acho que vocês já devem conhecer o Tower of Hell. Que, gente, olha, para mim não é tão difícil. Mas eu acho que na maioria para vocês é difícil. Que é uma das torres mais difíceis aqui do Roblox. Ai, meu Deus. Ó, já caí, gente. É bem difícil o Tower of Hell, gente. É muito difícil. Mas, como eu falei, se vocês treinarem, vocês conseguem passar de boa, gente. Eu vou tentar passar aqui algumas fases. E, gente, para quem não conhece o Tower, eu vou dar uma faladinha como é que é. Vocês têm que chegar lá em cima. Avar, né? Avar. Aqui vocês podem comprar várias coisas aqui, né? Que tem. E agora tem os efeitos também, que são essas coisinhas que a gente fica soltando aqui atrás, ó. Gente, eu consegui um... Super legal, olha. Que sai fogo da cabeça. É assim que minha cabeça fica quando eu estou jogando Tower. Tá pegando fogo, bicho! Vamos tentar passar aqui, gente. Ai, meu Deus. É bem complicadinho, gente. É bem complicadinho. Eu nem sei passar essa fase aqui. Gente, eu não sei passar essa fase. Eu nunca joguei essa fase aqui. Que tem umas fases, gente, que a gente nunca vê na vida, né? Tipo aquela... Que é a fase que tem umas molas, gente. É raro ver, né? Ai, só porque eu estou gravando um vídeo aqui diferente, vem essas fases diferentes para dizer que eu sou nobe, gente. Porque é a vida. Mas se bem que, na realidade, eu sou nobe, gente. Ai, ai, gente. Mas bora lá. Ai, eu devia ter ficado, né? Ai, gente. Nem sei mais também passar aqui o Tower. Já estou ficando... Eu estou ficando velha aqui no Tower, gente. Então, galera. Esses foram aqui os top 5 jogos de torres no Roblox. Comentem aí qual que é o favorito de vocês. O meu favorito é o Tower of Hell, gente. Claro, eu amo o Tower of Hell. Mas comentem aí qual é de vocês que eu vou estar vendo todos os comentários. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Me sigam no meu Instagram, arroba na Techa Panda Oficial. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.